A pesquisa revela que 28% dos jovens que jogam videogame tem o chamado transtorno de jogo pela internet. O uso excessivo provoca falta de estímulos na vida pessoal. O número revelado na pesquisa está acima da média mundial. O Alan começou a jogar videogame aos 8 anos. Agora, aos 17 de férias na escola, fica até 10 horas por dia em frente ao computador. Praticamente uma diversão que eu tenho a qualquer hora que eu posso, eu acordo, eu posso jogar e eu não levo muito a sério, eu levo mais para me divertir, eu consigo me controlar. A mãe ficou preocupada no início, mas depois relaxou quando viu que o Alan conseguia unir a paixão pelos games sem se desligar da rotina. Quer dizer, quase sempre. Como está em período de férias, ele joga até tarde, aí ele se empolga porque ele está de fone de ouvido, ele começa a gritar, ele começa a vibrar no computador e você está dormindo, a irmã está dormindo, que trabalha. E como situações extremas exigem medidas extremas... Às vezes eu puxo o fio da internet. É, já cheguei a esconder o roteador e tudo. O Alan pode ser chamado de jogador entusiasmado, mas uma pesquisa feita por esta psicóloga da USP mostra que adolescentes mais jovens do que ele estão levando interesse pelos jogos longe demais. O estudo, feito com 3.900 alunos da oitava série, com idade média de 13 anos, revelou que 85% jogam videogame e que 28% são portadores do transtorno de jogo pela internet. Uma doença, segundo a Associação de Psiquiatria Americana e a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que eles são viciados em games. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos adolescentes usa o videogame para escapar do dia a dia. Ou seja, se a vida real apresenta um problema que eles não podem ou não querem resolver, eles fogem para o jogo, onde esse problema não existe. E mesmo que o videogame tenha momentos de desafio e tensão, a estrutura aqui é previsível. O jogador sabe o que esperar. Ao contrário da vida, aí fora. Como a gente viu no início da reportagem, o Alan não se encaixa na descrição de viciado em videogame. Mas, pelo sim, pelo não, a dona Ângela fica ligada no filho. Como mãe, a gente tem que sempre estar alerta, né? Vai que de repente desvirtua tudo, você tem que estar atenta. Ah, tô que nem a dona Ângela, viu? Vamos conversar agora ao vivo com a Luísa Brandão, psicóloga e também autora da pesquisa. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Inclusive, eu vou confessar que tava ansiosa pra conversar com você, porque em casa, meu filho também passou a jogar videogame. Eu acho que tem muito a ver com a pandemia, né? As crianças não podiam brincar, os parquinhos todos fechados. E aí, houve uma adesão maior, Luísa? Boa tarde, Kelly, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por me receber. Sim, o que você notou na sua casa é o que nós temos visto no consultório. Meus dados, eles não pesquisaram depois da pandemia. Mas eu sou psicóloga clínica também, e aqui no consultório o que eu vejo é que realmente é generalizado um aumento do consumo dos videogames nas famílias por todas as partes. E eu diria que a grande pergunta que fica agora que estamos num outro momento da pandemia, né, é o que a gente faz com o que a gente permitiu naquele momento, porque fazia sentido, mas agora tá tão difícil de frear, né? Luísa, boa tarde. Nós usamos aí o termo viciado. Usamos o termo viciado. Então, a gente pergunta o seguinte, quando a gente fala viciado em videogame, é a mesma coisa que a gente dizia, olha, a pessoa tá viciada em crack, tá viciada em maconha, ou tá viciada em qualquer outra droga? O termo viciado, ele é um termo mais coloquial, quando a gente tá falando de videogame. O termo que eu, por exemplo, escolhi usar na pesquisa é o termo uso problemático. Porque essas questões de vício, adição, assim, tem etiologias e explicações, e quando a gente vai pro mundo da pesquisa, cada palavra tem um sentido muito cuidadoso, né? Então, eu gosto de falar de uso problemático no sentido que tem vários aspectos que se relacionam. Então, tem questões biológicas, tem questões ambientais, tem questões da própria dinâmica dos videogames que se relacionam com esse uso problemático. Então, eu entendo que falar de uso problemático respeita essas peculiaridades do videogame e justamente, acho que a tua pergunta é uma pergunta comum, né? É a mesma coisa que a gente tá falando quando a gente tá falando de drogas? E eu entendo que não, o que mais se assemelha, apesar de ter características diferentes também, é o jogo problemático, por exemplo, de cassino, de caça níquel, é de onde partiram os estudos de videogame. Luísa, minha pergunta vai como mãe agora pra você, além de jornalista. Quando é que a gente observa que tá tudo bem? Fala assim, olha, até aí tá bem, agora a partir daqui já é um uso problemático. Qual que é o limite? Eu gosto de pensar que tem relação com esse equilíbrio entre a vida fora do jogo e a vida no jogo. Então, quantos anos tem seu filho, Kelly? Oito. Oito. Então, ele é pitico, ele tá no ensino fundamental ainda. Ele ainda demanda, por exemplo, que você ajude ele a organizar a rotina, que ele, o jogo tem que ocupar um espaço pequenininho aí na vida dele, provavelmente um lazer, depois que ele já acabou as atividades, depois que ele já acabou as obrigações dele. Quando, por exemplo, ele começa a não querer frequentar nenhum outro espaço além do virtual, ou quando ele começa a ficar mais irritado, ou quando isso começa a atrapalhar o sono, ou também comportamentos mais agressivos, verbalmente, às vezes também, a gente já começa a perceber que tem algo aí que não tá legal. E vale pensar que cada família é uma família, cada criança é uma criança. Então, nesse sentido, os pais, eles sabem como esse filho se comportava antes do jogo. Então, essa comparação com ele mesmo é muito relevante. Luísa, recentemente nós tínhamos aí aquelas casas de jogos que estavam abertas. O pessoal passava a tarde toda jogando lá atrás. E você usou a palavra dependência, a pessoa ficou dependente de passar a tarde jogando lá, etc, etc. Dependência é a mesma, é o mesmo comportamento psicológico para o tipo de jogo e para o... Aliás, classificado aqui também como jogo, o videogame? O que nós vamos pensar aqui é no seguinte. A dependência, eu entendo que ela fala de um corpo que está pedindo aquela substância, né? No caso do videogame, eu entendo que ela tem outros fatores para além da questão biológica. Então, a abstinência que a gente está falando, né? Que a gente fala quando a gente fala da questão da dependência, ela aparece também no videogame nessas variações de humor, nessas oscilações, nessa irritação. Muitas vezes no ficar pensando no jogo quando se está fora do jogo. Então, tem aí alguns paralelos importantes que a gente pode fazer, sim, com a dependência dos próprios jogos, né? De cassino e de outros tipos. Agora, com relação aos games, né, Luísa? Eu não sei qual que é a sua avaliação, mas talvez quando lá no ambiente do game, no ambiente virtual, a criança não gosta de alguma coisa, ela vai lá, deleta o outro jogador ou silencia e na vida real tem que saber se relacionar, né? Completamente, Kelly. E eu entendo que isso é muito relevante da gente olhar no seguinte sentido, quando esses jovens não têm repertório, quando eles não sabem como lidar com os problemas que eles têm fora do jogo, o jogo se torna ainda mais atraente, né? O tipo de desafios que os jogos proporcionam são muito diferentes em qualidade, em risco que eles oferecem para o próprio jovem quando ele está lá dentro. Então, quanto mais a gente priva os nossos jovens de lidarem com os problemas da vida, às vezes a gente quer poupá-los de lidar com coisas chatas, mas a gente acaba não dando repertório e não dando oportunidade para eles aprenderem a lidar com o mundo. A gente acaba jogando eles para esse mundo de faz de conta, onde os problemas não podem pegá-los como aqui fora. Luísa, a gente mostrou aí que o videogame, para eu acessar, eu sentar no computador, eu olho a tela do computador, eu olho a tela do meu laptop, eu olho a tela do celular, mas já está disponível uma tecnologia chamada Metaverso. Na qual eu vou entrar dentro dessa realidade virtual? Aí eu te pergunto o seguinte, e aí? Como é que vai ficar, então, esse pessoal? Eles vão entrar nessa realidade virtual e vão jogar lá nessa realidade virtual e, consequentemente, a dependência ainda vai ser mais grave? Eu me preocupo muito com o Metaverso, Herodoto. Eu me preocupo muito porque a imersão é uma das características dos jogos que atraem os jogadores para lá. E quando nós falamos de Metaverso, nós estamos falando em níveis ainda maiores de imersão e de desconexão com o mundo real. Então, isso me preocupa enormemente no sentido de que sim, pode, na minha perspectiva, piorar a relação com os jovens. E me preocupa também porque, como boa parte dos jogos têm um componente violento, uma coisa é eu praticar a violência apertando botões. Outra coisa é no mundo do Metaverso, em que, por exemplo, para eu dar uma espadada, eu fisicamente vou dar uma espadada. E o quanto isso, eu vou estar treinando comportamentos violentos ali, quase que na realidade virtual. Então, eu me preocupo muito com várias das dimensões do que o Metaverso vai trazer para os videogames. É, e a gente segue acompanhando sempre atento. A gente lembra também que nesses games tem interação com pessoas reais, então os pais têm que ficar realmente muito atentos e impor limites e conversar sempre muito, muito com os filhos. Luísa, obrigada por estar com a gente. Você que é psicóloga, pesquisadora da USP também, foi um prazer e é muito importante dar esse alerta aqui. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Obrigada.